Calma aí, vai dançar, vai dançar Muito obrigado mesmo A rima que não me deixa preso Não vamos puxar grito, pode deixar que eu arranco Tortura nenhum nível, extremo é o que eu arranco, hein? Como será que a batalha vai ser? Que será que cê tem pra me oferecer? Começando leve só pra poder estudar seus movimentos Depois eu venho rápido e mostro que tu é lento Como vai ser, é o zen Como catora mil dias de sofrimento Pra você começa agora, cê sabe Tipo assim, cê quer aqui me torturar Mas aí nessa batalha eu vim aqui me libertar Tipo assim, cê sabe, eu faço um hino Eu vim representar a essência daquele desaparecido destino Então cê sabe, mano, tipo faz a referência Quem entende sabe de qual é dessa minha competência Rima atrasada, preocupado em falar de vestimenta Na falta de conteúdos Pela saca, argumenta Da maneira que eu tô vestido Eu podia fazer o mesmo Graças a Deus que eu li Não fiquei preso Não fico preso ainda bem, maninho Porque isso daí não pega bem Pra mim, a gente tem que ficar solto Mas pra quem não tá Cê sabe, mano, daqui a pouco liberdade vai cantar Não canta não, pois quem tá preso Solta vai usar droga Roubar de novo e novamente Vai cair na coxa dos botão Então na mira dos cana Tá roubando a mãe de família Eu prefiro deixar preso, sacana É isso mesmo, a gente faz no instrumental Eles prendem, batem nos presos E não faz a reinserção social Então como que o cara vai fazer isso, nego Se depois que sai da prisão Não consegue arranjar um emprego Conta pra mim, de que que vale a pena reinserir Também tive o caminho ruim Mas foi o bem que eu escolhi Todo mundo tem escolha Não adianta dizer que o sistema é o problema Pois ele é, eu e você É, eu e você Isso é verdade, irmão Mas e os pretinhos da favela Nunca viu outra opção Então sabe, mano, faça assim com quatro folhas Se ele nunca viu outro bagulho Como que vai fazer escolha? Barulho pra batalha! Só pedrada, hein, no batalha É louco, tchau, ótimo debate Eu acho que MC Catóra mentira Ainda foi seu, ae, foco! Eu acho que MC Catóra foi superior Barulho, mão pra cima, por favor! Uuuu! Eu acho que foi MC Zen A minha direita que foi superior Barulho, mão pra cima, por favor! Uuuu! Zen? Uuuu! Catóra? Uuuu! Eu vou pedir mão Tá dividido Mão pra cima pro Zen aí, caralho Deixa eu já ligar meu lanterno também Porque eu já sou sossego pra caralho, né? Caralho, liga, ligou Zen, mantenha a mão pra cima Eu vou começar aqui por tudo Um, dois, três... Tá, eu tô enxergando, eu tô enxergando Cinco... Seis... Tu tá levando sete, caralho, cara! As mãos... As mãos... Ah, eu tô aqui, amigo! Vamos pra cima pro Catóra! Uma, duas, duas, quatro, 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 cinco... Zen! Por dois votos! Cinco, sete, assim... Menos, né? A batalha toda voltou Caralho! Novas, isso é bom, né, mano? Ué! 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 Essa parte aqui é só meu! Ué! 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 E é o rap do DF, hein? Invadindo a cena! É o rap do DF... É o rap do DF... Invadindo a cena! É isso mesmo, o rap é tipo jogando um Atari Eu tô surfando tipo Medina Aqui no beat do Akari Cê sabe que é bem pesado É tipo um boom-bap Que a gente chega aqui Mandando ideia com os moleque É o Zen que chegou E a batalha tá massa Cê sabe, mano, mas ei Até neguinho faz fumaça Na praça ou na quadra E faz assim, tá engatilhado Mas aí meu flow que é massa É redondo, não é quadrado Volta ao primeiro Onde cê fala que tem gente Que não vê opção Tudo é questão de ponto de vista E percepção Opção se for realmente Para pra ver Eu também não tinha Só que eu criei Algo pra fazer Não tinha batalha Eu tinha mesmo Uma vontade de rimar Juntei com quem não conhecia Pra poder me expressar Pra me desestressar Sem precisar descarregar E achar algo inocente Pra matar, estripar, roubar Fazer o quê? Se tudo que eu tenho mesmo São minhas rimas E com ela eu consegui Mudar umas 500 vidas É, mano, conseguiu Parabéns Não precisa cê desmerecer Quem não conseguiu fazer também Tipo assim Mano, deixa eu te falar É melhor olhar pra trás Agachar e dar uma mão Pra ajudar Não desmereço Aquela pessoa Que não fez desmereço Quem não tentou Pois a preguiça Que conseguiu fazer Com que dessa vez Vocês não fizessem Por simplesmente Já estavam fumando Bebendo eu queria Quem não fez É tipo uma chacina É tipo a vida E você aqui Que hoje não fez rima Então, mano, cê sabe Tipo no segundo round Se pá vai ter um terceiro Que eu sou bem mais underground Pra que ter o terceiro Rima não é terminação Poesia vai além disso O problema é sua visão limitada Achando que pra rimar Tem que terminar Meia palavra já basta Pra eu poder te enterrar Não é isso não Cê quer falar da minha visão Cê tá falando logo comigo Logo quem Logo o Falcão Tipo a ave Que é uma ave de rapina E cê sabe, mano Tipo, cê não vai cantar Na minha colina Cê é Falcão Quebra teu bico Tá precisando de um novo De improvisação Eu te inspiro Trio algo louco pra caramba Nesse jogo Podia até ser o samba Não é rapina Cê tá andando É na corda bamba Barulho pra dar Cê acha que MC Z é a minha direita Foi superior Barulho e mão pra cima Por favor Cê acha que MC Cator É a minha esquerda Barulho e mão pra cima Por favor Pô mano, brigado Foi louco Foi louco mesmo Tá porra Só tem